A nota do Nápoles com a polêmica do Ozyman. Eita nóis! Eita nóis! Os caras zoaram o jogador, o próprio jogador, e aí emitiram uma nota. Mamãe. É nada. Dá uma olhada. Coloca a nota pra gente aí. Eu destaquei aqui, André, só pra gente, antes mesmo de conferir lá, porque vocês vão ver que essa palavra aqui, acho que não cabe nesse título, André. Com todo o carinho aí e respeito. Sim, claro. É uma nota nossa, inclusive, né? É porque parece que o clube se desculpa na nota, mas se você for analisar, não tem pedido de desculpa. Né? Não tem. Olha lá, ó. O Cautio Nápoles, para evitar qualquer exploração sobre o tema, comunica que nunca teve a intenção de ofender ou zombar de Vitor Ozyman. Pera um pouquinho. Tá bom. O Cautio Nápoles, ele não quis explorar o tema. Mas demorou quantas horas, quantos dias pra poder emitir esse comunicado? A gente aqui falou dois dias disso. Mas vamos lá. Nunca teve a intenção de ofender ou zombar de Vitor Ozyman, o destaque técnico do clube. Pra demonstrar isso, durante a janela de verão, o clube rejeitou firmemente todas as ofertas recebidas para transferência do atacante para o exterior. Tá bom. Uma coisa não tem a ver com a outra. O fato de ter rejeitado ofertas durante a janela de verão, não tem nada a ver com o vídeo que foi divulgado zombando dele. Tá bom. Seguimos. Nas redes sociais, em especial no TikTok, a linguagem expressiva sempre foi criada com leveza e criatividade. Não teve nem leveza nem criatividade naquele ali, mas tudo bem. Sem ter havido, no caso, envolvendo o Ozyman, qualquer intenção de insulto ou escárnio. Ó, não tivemos a intenção. Porém, se Vitor percebeu alguma ofensa contra ele, não era o objetivo da instituição. É o famoso, se você se sentiu ofendido, não foi a nossa intenção, mas não tem pedido de desculpa. Se o Vitor percebeu alguma ofensa contra ele, ofendeu e não foi pouco, tá? E não foi pouco. Pra quem não entendeu, nossa, tem uma caixa de perguntas hoje, não vai dar pra... Dá uma olhadinha aí, é só pesquisar. O vídeo que fizeram do Ozyman perdendo o pênalti. E aí E aí E aí Obrigado.